Olha é, opa, quem vai cantar comigo, eu mesmo, prazer muito grande cantar com você, prazer meu Eu e eu, vamos cantar juntos ao Senhor, é isso aí, eu e eu, deixa o nervosismo de lado, vamos cantar só pra voz Tô nervoso mesmo, a primeira parte é com você, eu vou fazer o contraste, tá bom, vai lá Minha vida foi uma procura, com a alma cheia de angústias eu chorava tanto Sensacional E tentando achar uma saída, apagar cenas da minha vida, quantos desenganos Deixa comigo A verdade eu já conhecia, e Jesus morreu por mim um dia, quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado, por amor ele sofreu calado em todos os momentos Nós dois Dará solução Então Aqui ó Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura Toca, Jesus, toca, toca, toca fundo pro meu ser O teu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Nos seus abraços de poder Na realidade o que eu queria era nascer de novo Apagar a amargura Apagar este passado triste do meu coração Enxugar as lágrimas que ainda rolou no meu rosto E pra isso E pra isso eu sei que só Jesus dará solução Então Queima, Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, queima, queima toda a amargura Limpa, Jesus, deixe a minha alma pura Toca, Jesus, toca, toca fundo pro meu ser O teu amor me surpreenda Quero sentir tua presença Nos teus abraços de poder Lindo, 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 lindo Maravilhoso Prazer cantar com você Prazer é nosso Show